Cidade evangelizando a palavra de Deus, a incredulidade pegava pedra para jogar nele, ele saia de uma cidade, ia para outra, mas não desistiu. Ele trabalhou para Deus durante 33 anos. Quando ele foi transformado, gerado no ventre, Maria Virgem, Lé José, nasceu em Belém, de Belém foi para o Egito, do Egito foi para Israel, com idade de 12 anos, ele interrogou os doutores da lei por dois dias e ele não teve resposta nenhuma para dar a Jesus Cristo. Sabe por que que os doutores da lei daquela época de hoje e da manhã não tiveram e jamais terá? Resposta de uma para dar a Jesus Cristo é porque a sabedoria dos doutores da lei é carnal. E tudo que é carne é carne, tudo que é espírito é espírito e a de Jesus Cristo é espiritual. Nunca morreu, jamais morrerá. A sabedoria de Deus é eterna, veio do céu e está do céu à terra em todos os lugares. Seguindo, com idade de 12 anos ele chegou, ele foi chamado em um casamento, ele, Maria, sua mãe e seus discípulos, o vinho feito pela carnalidade acabou. E Maria disse, Jesus Cristo, o vinho acabou. E ele disse, mulher, o que é que eu tenho contigo não é chegada a minha hora. Maria, mãe dele, por ser obediente, disse para o servente, olha, faça tudo o que ele mandar. Na hora dele, Jesus Cristo, ele mandou o servente encher as seis talhas de pedra de água. E o servente encheram e mais tarde eles foram lá, pegou aquela água transformada em vinho. Toda aquela popularidade que estava naquele casamento ficando todos admirados por aquele milagre que Jesus Cristo fez e faz. Ele fez quando ele estava aqui na terra e faz de lá do céu, basta ter crédito, obediência, não ter negligência e pedia de coração, ele fez e ele faz. Agora, o que foi que Jesus Cristo falou antes dele subir ao céu? Aí ele passou nessa terra, 33 anos, e mataram ele numa sexta, enterraram, no sábado, no terceiro dia, no domingo, despontado do sol, ele ressuscitou dos mortos. E quando ele ressuscitou dos mortos, ele passou 40 dias, 40 noites, capacitando seus 12 discípulos. Olha, Jesus Cristo curava os cegos, os leprosos, os mudos, os surdos, alguém morria e ele colocava sua mão sobre o túmulo daquela pessoa e aquela pessoa ressuscitava. O mesmo poder que Jesus Cristo tinha, ele deu aos seus 12 discípulos. E onde ele subia ao céu, está lá no capítulo 16, a última página do livro de Marcos, está lá o relato sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 14, na primeira página do livro de Lucas, está lá a ordem da evangelização. No versículo 15, da primeira página do livro de Lucas, Jesus Cristo deixou escrito dizendo E disse-lhe, ide por todo mundo e pregais o evangelho a todas as criaturas, quem crer for batizado e seguir até o fim será salvo, quem não crer será condenado. Jesus Cristo falou essas e outras palavras, subiu ao céu, está sentado direito de Deus Pai, aguardando o dia dele vir na rua do céu buscar o seu povo. No livro de Mateus está escrito por Jesus Cristo, quando a palavra de Deus foi pregada, a última pessoa na paz da terra, ele vem nas nuvens do céu com os anjos dele buscar o seu povo. Esse dia quem morreu em Cristo, ressuscita do morto como ele ressuscitou e sobre nas nuvens para o céu. No caso você, dono do telefone, se você for um servo de Deus e você permanecer até o fim, no dia da vinda de Jesus Cristo, ele vai transformar seu corpo carnal e leva para o céu. Logo em seguida, o primeiro rebatamento, a luz do sol apaga, a luz da lua apaga, as estrelas cairão do firmamento do céu e as potências do céu serão abaladas, virão grande tribulação. Desde o princípio até agora, agora quando ele vir, nunca ter, jamais terá. Olha, logo em seguida, esse primeiro rebatamento, Satanás vai tomar conta da terra, vai enfrentar o 666, como diz o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Então, nessa escuridade, quando Satanás for solto, vai comandar a terra por mil anos, vai implantar o 666 na testa ou na mão direita, só tem direito de comprar e vender os que aceitar. Os que aceitar, não compra nada, os que rejeitar o ferro dele. Não compra nada, não vende nada e vai ser açoitado 24 horas. Agora, esses dias se está se aproximando, esses dias se está se aproximando, a maior parte da popularidade estão envolvidos em jogo de bola, jogo de sinuca e droga de toda sorte, e festa de toda sorte, bebendo e fumando e não tem tempo de pegar a Bíblia, a palavra de Deus para ler. Popularidade, eu deixo um recado para todos que procuram ler a Bíblia, procuram ler a Bíblia e seguir o que está nela. Procura sair da carnalidade, procura não usar os pratos carnais, que tudo que está nessa terra, tudo se acaba. Vai chegar um dia e no final da governabilidade de Satanás, Deus vai mandar quatro fogos cruzados sobre a terra, não vai ficar pedra sob pedra, que não será tudo queimado. E quando chega a terra e foi purificada por Deus, está escrito na Bíblia assim, vira nova a terra e o novo céu e os oprimidos, a liberdade irão cantar. Esse dia se está se aproximando, esse dia desse grande arrocho que vai acontecer está se aproximando. Prepara pessoal, se preparem que a volta de Jesus Cristo está se aproximando. Vocês estão vendo esse vírus que está aí nas quatro partes do planeta Terra? Vocês estão vendo ou não estão vendo as televisões? Vocês têm televisão, eu não tenho. Vocês têm rádio, eu também não tenho. Eu não estou ligando, mas estou vendo. Isso aí é cumprimento da palavra de Deus. Na Bíblia ele deixou escrito dizendo, para onde você foi eu mandarei as pragas, no campo e na cidade. Não tem quem escapa de Deus. Você sabe por que ninguém escapa de Deus? É porque eu faço coisa escondida de você e você de mim, mas de Deus nós estamos fazendo tudo na presença dos olhos dele. E vai chegar no dia da consumação do século. Todos os joelhos se dobrarão adiante de Jesus Cristo para prestar conta. E depois da prestação de conta, Jesus Cristo vai procurar um por um. Você ouviu minha palavra lá na Terra? Os que ouviu e não deu crédito. Sabe o que Jesus Cristo vai falar com os tais? Afasta de mim, maldito, que hoje eu não te conheço. O que Jesus Cristo vai falar com os tais?